Um forte abraço para você ligado na tela da TV Brasília. Falamos com imagens da Boca do Jacaré, Casa do Brasiliense em Taguatinga. É dia de Brasiliense e Real Brasília, duelo de opostos em todos os sentidos. Brasiliense do Grupo B contra o Real do Grupo A. Só que o Brasiliense está na primeira colocação, melhor campanha do Grupo B, uma das melhores campanhas até aqui dessa primeira fase, dessas primeiras rodadas. E o Real Brasília surpreendendo de forma negativa. Está aí na zona de rebaixamento, último colocado do Grupo A, como eu disse, nessa primeira fase. Aqui ao meu lado a opinião do jogo, Maíra Nunes, expectativa aí, já que no papel são duas excelentes equipes, né? Mas dentro de campo o futebol do Brasiliense tem sido bem diferente do do Real Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui nessa tarde na TV Brasília. Exatamente. O Real Brasília vem com o elenco forte, tem um projeto muito bem montado, com uma estrutura muito bacana. E, enfim, com muita expectativa em cima desse projeto do Real Brasília, um projeto recente aí do futebol candango. Mas, infelizmente, dentro de campo ainda não conseguiu colher esses frutos. Não viu resultado e vem amargando resultado ruim atrás de resultado ruim, chegando na quarta rodada aí do candangão, precisando de um resultado, de uma vitória ou pelo menos de um empate, ou seja, de arrancar pontos preciosos em cima do Brasiliense. O problema é justamente que o adversário brasiliense é um favoritaço para o título. Vem embalado, conquistou o título da Copa Verde, está com o elenco muito forte, entrosado. O técnico também conseguiu colocar, impor o seu estilo de jogo. É um técnico que conhece muito do futebol candango, conhece muito do brasiliense, desse elenco. Enfim, brasiliense aí, favoritaço para esse jogo também, em que os dois clubes têm bons elencos, daria tudo para ter um excelente jogo. A gente vai ver dentro de campo, mas por enquanto, até o momento na competição, o brasiliense quem vem apresentando um futebol mais bonito e colhendo frutos positivos. É isso então, a gente traz para vocês também as escalações das duas equipes, começando com o comandante, começando com o brasiliense. O jacaré que vem a campo, olha, com o número um, Edmar, o Edmar Sucuri, dois, Diogo, três, Gustavo, quatro, Luiz, Luiz Albadiuga, cinco, Lídio, seis, Mário Henrique, sete, Lucas, Luquinhas, oito, Julen Sandi, nove, Zé Eduardo, Zé Love, dez, Davi, também conhecido aí como Peninha, né, o David Peninha, e o dezessete, Carlos Eduardo, essa equipe do Wilson Tadei, equipe do jacaré, campeão da Copa Verde, buscando aí mais um título candango nesta temporada. E a gente traz para você também o leão do Planalto, o Real Brasília, na sua tela aí para você conferir a escalação junto com a gente, a escalação do Real Brasília que tem no gol, justamente esse aí, ó, Deola, Deola, do Palmeiras, agora no Real Brasília, David Henrique, também conhecido como David Manteiga, três, Felipe, quatro, Christian, o cinco é o Wallace Marques, o seis, Cabrini, sete, Eric, oito, Wallace Souza, o Tarta, nove, Junior Batata, dez, Richelli e onze, Regino, time do técnico Edson Santana também, Edson Souza, né, parece que a gente viu alguns nomes diferentes na escalação, porque é a escalação oficial, né, então alguns jogadores acabam não utilizando o apelido ali, que são conhecidos, mas é isso aí, ó, o Deola fazendo aí os últimos aquecimentos, ali junto com o treinador de goleiros, Deola está um pouquinho grande, né, para a gente ser simpático, jogando de preto, o preto ali esconde um pouco, eu sei porque posso falar a respeito disso. É mesmo, Felipe, tá certo? Bom, a respeito disso eu posso falar, tenho conhecimento de causa, mas, realmente, inclusive, foi um dos motivos dele não ter ficado no CRB, né, time aí, segunda divisão, de brasileiro, era expectativa que ele fosse para lá, mas está aí no Real Brasília, abrilhantando o nosso candangão, né, que é um goleiro de nome, mais um jogador de nome, cumprimentando ali o Zé Lobby no meio do campo. E é isso aí, os últimos detalhes sendo acertados na boca do Jacaré, em Taguatinga, jogo bom entre brasiliense e Real Brasília. É, só a vitória interessa para o Real Brasília, né, Mayra? Exatamente, encontra-se numa situação delicada, em um campeonato que, por conta da pandemia, adotou um formato bem mais curto. Então, nessa primeira fase, são apenas seis jogos para cada clube, e super importante, cada partida, cada pontinho, para se classificar. Até porque os dois últimos de cada clube são rebaixados. E o... é... imagino que não esteja aí nos planos do Real Brasília, mas para isso precisa melhorar o futebol e apresentar bons... e colher bons resultados o mais breve possível aí na... para subir na tabela. Passando para vocês, a arbitragem da partida, Rodrigo Raposo, auxiliado por Lucas Guerra, Marconi de Souza, o quarto árbitro, Matheus de Moraes, respeitado um minuto de silêncio. Apito árbitro, a bola já rola, a emoção está em jogo para você ligado na tela da TV Brasília. Aí o Real Brasília, que vem com a posse de bola ali com o Cabrini. Este é o Wallace. Jogando no campo de defesa com o Christian. Aparece pedindo bola ali o Manteiga, o Tarta também é a opção, ele prefere o chute na frente, ligando a referência ali com o Júnior Batata. Faz só a proteção, o zagueiro do Brasiliense, por ali o Gustavo. Também o capitão da equipe. Cumprimento ali do Batata. Aí vem para a reposição o Mário Henrique. Primeiros minutos para você ligado na tela da TV Brasília. Sobe o Wallace. Aí o Tarta. Jogando ali na ponta. Já vem se encaminhando, encarando a marcação. Passa o pé em cima da bola, o Eric levou para o fundo. Olha o cruzamento. Vem subindo de cabeça, passa por todo mundo. Vem complementando ali o Carlos Eduardo, ajudando no campo de defesa. Acabou ali, tendo um pé alto. Falta a favor do Brasiliense nesse comecinho de jogo na boca do Jacaré. Aí o Edmar Sucuri vem para a reposição. Goleiro do Brasiliense. A dispara para longe, já para a velocidade do Luquinhas. Encarando ali a marcação do Manteiga. Não foi na dele, o David Manteiga. Firme. Coloca a bola para fora. O cara com o apelido de David Manteiga, abre para muito trocadilho. É verdade. No Candangal a gente vê bastante, né? Os apelidos aí divertidos. Ainda bem. Que o futebol... Futebol respira. Exatamente. Que o futebol acaba tendo esse prazer aí de ter essa zoeira, de ter a brincadeira que também faz parte do futebol. Tocando bola ali no meio. Abertura. Tem jogada para dentro da área. Afasta a Christian. E no complemento, o Regino. Tarta. Abre a jogada com o David Manteiga. Recolhe, volta um pouco mais atrás. Novamente com o Tarta. A inversão com o Regino. Regino que apesar de jovem, experiente jogador, né? Jogou na ponte lá de Campinas, Ponte Preta. Ano passado fez o Candangão pelo Taguatinga. Também jogou segunda divisão. Jovem, mas com experiência. Aí o Cabrini. Levanta a cabeça. Cruzamento direto para as mãos do Edmar Sucuri. Faz a defesa tranquilo. Já sai jogando ali pelo meio. Dando o tapa com o Lídio. Badiuga. Aí é Diogo. Sandy. Abre com o Carlos Eduardo. Segura. Perna esquerda, ele trabalha com o Diogo. Buscar o Lídio. Aí Badiuga. Com o Gustavo. Vai invertendo tudo pelo lado esquerdo. Por ali aparece o Mário Henrique. Gustavo novamente. É só o comecinho de jogo para você ligado na tela da TV Brasília. O Candangão 2021. Quarta rodada do Candangão. São só seis rodadas nessa primeira fase. É o Brasília brigando aí para não ser rebaixado para a segundinha de 2022. Um prejuízo danado para um time do tamanho do investimento do Real Brasília, né Maíra? Exatamente. E a gente comentou sobre essa sequência ruim. Esse início ruim de campeonato. O técnico Edson Souza faz algumas modificações aí no elenco. Para essa partida tentando encontrar a melhor solução, né? E voltar a ter uma boa atuação. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho dessas substituições. E aí tem falta perigosa a equipe do Brasiliense. O Peninha é o encarregado para cobranças. Zelove está lá dentro. Sandy também. Toda a tensão da defesa do Real Brasília. Olha a bola para dentro. Direto para os braços do Deola. Faz a defesa. O Deola acabou trombando ali com o Gustavo. Ficou sentindo. O Deola está no chão. A gente vê a repetição do lance, ó. Uma trombada desnecessária das duas partes, né, Maíra? Sim, sim. Desnecessária. Enfim, o jogador do Brasiliense acaba tentando ali segurar um pouquinho o que poderia ser um contra-ataque. Ou uma saída de bola mais rápida. E o Deola também, enfim, acabou levando a pior, está no chão. Mas aproveitando aí a oportunidade de falar um pouquinho. O David Manteiga mesmo que a gente estava citando é um volante de origem, né, está aí assumindo a lateral direita no lugar do Eliandro. É, o Richelli também entrou no lugar do Robinho. Júnior Batata lá na frente no lugar do Gilvan, como centroavante, né? E o próprio Regino está no lugar do Pedrinho. E só as alterações do Edson Souza em relação à última partida. Aí vem o Real. Richelli. Bola na velocidade ali para o Júnior Batata. Fez a cobertura. O Gustavo volta com o Edmar Sucuri, que dá um chutão para frente. Despacha para longe e vem para a disputa ali o Luquinhas. Tarta. Coloca a bola no chão, na marcação o Lídio. Aí o Tarta continua com a posse de bola, vai girando. Tarta que jogou Série B no passado, a partir desse ano também, né? Estava no Juventude. Jogou ano passado no Gama. Jogador identificado aí com a torcida do Gama. Com certeza deixou saudades, né, Mayra? Isso, muito bom jogador. Dá qualidade nessa saída de bola, normalmente. E, enfim, veio para o Real para conseguir acrescentar. Acaba que o Real ainda não conseguiu esse entrosamento fechadinho, né? Coisa que se consegue com o tempo. O problema, o grande desafio aí é porque o Candangão, neste ano, em 2021, ele é de tiro muito curto. Então, realmente, não dá tempo, né? É muito corrido. Os ajustes têm que ser muito rápidos. Aí o Diogo, buscando ali na frente. Bola vai sobrando com o Cabrini. Faz o giro. Limpa a jogada ali o Riccieli. Tenta colocar na frente, para a velocidade. Bola vai para fora, lateral para o Real Brasília. Aí o Batata. Não vai na dele. O Badiuga, firme ali o zagueirão. Chutão para frente. Já buscando o Zelov no campo de ataque. Chega ali na cobertura o Christian. Conseguiu fazer o domínio, mas não impediu a saída lateral para o Brasiliense. O Zelov tem pressa. Não aparece ninguém para jogar. Então, ele vai deixando ali para o Diogo, que já vem para a reposição. Aí o Peninha faz o giro. De perna esquerda ele trabalha, vai levando mais atrás com o Lídio. Abertura aqui pelo lado direito com o Diogo. Carlos Eduardo. Aí o Sandy. Peninha. Abertura pelo lado esquerdo com o Mário Henrique. Olha o cruzamento para dentro da área. Afasta o perigo. Ali o Alassi. Peninha. No chão novamente o Alassi. Para tirar ali de trás. A bola vai saindo lentamente aqui pelo lado direito. Lateral para o Brasiliense. É só o comecinho do primeiro tempo para você ligado junto com a gente aqui na TV Brasília. Emissora oficial do Candangão 2021. Aí o Lídio. Marcação do Batata. Diogo. Regino. Em cima ali do Diogo. Coloca para fora. Não deixa avançar o ataque do Jacaré. No quarto árbitro. Matheus Moraes. Impedindo aquela avançada na hora do lateral. Ganhar campo, né? Coisa comum aí. Na boleiragem. Luquinhas. Tarta na marcação. O Alassi. Aí o Cabrini. Para a velocidade. Ali do Eric. Bota para fora. Ganha o lateral. Vem para a reposição. O Cabrini. Brasiliense. Campeão da Copa Verde. Contra o Remo. Acabou conseguindo, né? A vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vem aí o Jacaré. A torcida. Da parte amarela aqui do Distrito Federal. Feliz da vida. Com o time do Wilson Tadei. Olha a pressão ali para cima do Deola. Sai jogando com o David Manteiga. Luquinhas na marcação. Aí o Tarta. Com ele ali o Lídio. Forçou. Bem. Ganhou a bola. Luquinhas mais atrás com o Lídio. Recupera a posse. O Brasiliense. Sandy. Leu Badiuga. Com Diogo. Carlos Eduardo com o Sandy. Tentou o passe de primeira. Aí o Zelove conseguiu dar o corpo. Insistiu ali. Acabou. Tomando cartão amarelo o Zelove. O árbitro entendeu como uma solada pelo gesto que fez ali o Rodrigo Raposo. E aí o cartão amarelo. Já o primeiro da partida. Para o Zelove. Aos nove minutos passados desse primeiro tempo. Então amarelado aí. Ele pisou ali no jogador. No pé do jogador adversário. Do Cristian, né? O árbitro entendeu que foi uma jogada mais forte. Olha o Tarta ali indo para cima do Zelove. Não falta experiência nessa treta aí, hein? É, só que o Zelove é debochado, rapaz. Olha lá, ó. O Tarta está muito irritado. Mas aí tem toda essa situação também, né? Eu fico imaginando o ambiente dentro do Real. Isso é achismo, né? É achismo. Mas o ambiente não deve estar muito bom. Porque você pensa que está perdendo. Só perdendo. Dia após dia ali, entra em campo. Faz uma partida boa. Por exemplo, a estreia contra o Ceilândia. Começou ganhando. Tomou a virada jogando em casa. Jogando na Vila Planalto. Isso já mexe com a autoestima do time, né? É, o time... O Real Brasília está pressionado, né? E hoje sabe da dificuldade. Sabe do alto nível aí do Brasiliense. Então é natural que os jogadores entrem sim mais pilhados, né? Em campo. E bom, aí vem aí o Zelove, que não é bobo nem nada, experiente de futebol. Dá uma alfinetada, porque sabe que os ânimos do outro lado devem estar realmente a flor da pele. Mas o futebol faz parte também. Tem que controlar o emocional até para conseguir apresentar um bom futebol. É isso. Aí vem o Regino. O tapa na frente. Cabrini. Levanta a cabeça aqui, o lateral. Tenta descolar o cruzamento. Coloca no peito. Domínio bonito. Vai sobrando com o Riccieli. Teve a oportunidade de abrir o placar. Subiu a bandeira ali. O auxiliar. Marcado então o impedimento. Mais o lance de perigo para o Real Brasília. Não é, Maíra? Exatamente. O Real Brasília que tenta colocar a bola no chão, criar jogadas. Ele sabe que ele precisa do resultado. Então, é o Real Brasília quem procura propor aí o jogo nesse início de partida. Nesses primeiros 10 minutos aí. O Brasiliense, com um elenco muito experiente, com uma calma também, uma tranquilidade pela boa campanha que vem fazendo nesse início de 2021, ele administra muito bem a partida. Na verdade, né? Está segurando a onda. Tem o Zé Love, que é uma arma ofensiva muito forte. Enfim, está administrando mesmo. Aí o Eric. Coloca no chão o Cabrini. Christian. Pé de bola ao David Manteiga, é com ele. Encosta já a marcação ali. Vai forçando, vai se adiantando o Brasiliense. Pressionando ali o Christian. Chutão para frente, de perna esquerda. Vem para a disputa. Eric. Toma posse de bola ali o Carlos Eduardo. Faz a proteção. Não sofreu a falta. Acabou errando o passe. Mas o árbitro está marcando ali a falta em cima do Carlos Eduardo. Um dos experientes e rodados, né? Jogador aí. Jogou no Grêmio, no Flamengo. Não vou falar em alemão, não. Brincadeira. Hoffenheim. Treinou aqui antes da transmissão, poxa. É. Jogou no Hoffenheim. Jogou também no Rubim Kazan. Eu lembro dele no Rubim Kazan. Para quem não sabe, Rubim Kazan, time russo. Hoffenheim, alemão. Jogou ao bom desliga. O Carlos Eduardo. O Flamengo não jogou numa fase tão boa do Flamengo assim, né? Isso, mas... Mas jogou no Flamengo, poxa. E é uma característica do Brasiliense. Ele gosta de trazer esses jogadores. Olha o giro bonito do Peninha. Está livre. Arriscou o chute. Pegou fraco na bola. Defesa tranquila do Deola. Tem pressa ali o goleirão. Sai jogando com o David Manteiga. Vai levando. Pé de velocidade ali. Lateral improvisado. Vem o Tarta. Mais atrás com o Alassie. Aí Cabrini. Pé de bola. O Regino. Aberto aqui pelo lado esquerdo. Preferiu inverter ali o Cabrini com o David Manteiga. Aí o Domínio. Não conseguiu fazer direito. Tentou calcanhar ali o Tarta. Não foi na dele. O Sandi já vem ligando o contra-ataque com o Luquinhas. Colocou velocidade na bola. Não saiu. Entendeu assim a arbitragem. Olha o passe. Pro Peninha. Ali. Não se entendeu. Uma perna com a outra. A bola acabou ficando fácil para a defesa do Real Brasília. Aí Manteiga. Com o Tarta. Pé de bola o Regino. É com ele. Aqui pelo lado esquerdo. Domina. Coloca no chão. Levanta a cabeça. Vê qual a melhor opção. Volta ali. Com o Christian. Vitor. Nesses 15 minutos iniciais. A gente vê que o Real propõe aí o jogo. Tenta ficar com a posse de bola. Mas falta velocidade nessa saída de jogo. Enfim. Na criação também. Estou achando o time um pouquinho lento para as pretensões de conseguir um bom resultado em cima do Brasiliense. Aí o Sandi. Enfiada de bola. Vai saindo ali o Deola. Defesa tranquila. Buscando já o contra-ataque. Vem o Eric. No domínio. Pé de bola na frente. O Júnior Batata. Para a velocidade. Chega na cobertura. Faz bem ali. O Gustavo. E é tiro de meta a favor do Jacaré. É o time do Brasiliense. Você olha assim. São peças realmente muito boas. Isso. Com o torcedor. Conhece. Com rodagem no Brasil. Por grandes clubes. Inclusive durante a carreira. É interessante também comentar que o técnico Wilson Tadei gosta de dar rodagem para o elenco. Então hoje mesmo colocou, por exemplo, Carlos Eduardo, Lídio, Peninha, que não foram titulares na partida anterior contra o Gama. Então é interessante porque tem um elenco muito bem armado, né? E usa, tenta usar de todas as peças. Tenta dar ritmo para os seus jogadores. É isso. E não só os jogadores experientes, né? Como Carlos Eduardo, Zé Love. Esses de nome, né? Que eu estou falando. Mais nome no cenário nacional. Mas você vê o Edmar Sucuri, um bom goleiro. Você tem o Gustavo e o Badiuga ali. Dois bons zagueiros. Que são muito bons jogadores aqui no Distrito Federal, né? Aqui no futebol candango. Apesar do Gustavo ter tido experiência fora. Jogou no CRB, coisa e tal. E aí a pressão, ó. Para cima ali do Wallace. Acabou sofrendo a falta. A irregularidade marcada. Não foi marcada não, hein? Vamos ver. Vamos ver qual foi a decisão aí da arbitragem. O Edson Souza está pedindo ali a falta. Mas pelo visto o Rodrigo Raposo não foi na dele, não. Está com a bola aqui o Diogo. Para repor em lateral. E é isso mesmo. Segue o jogo. Está nem aí, não. Foi nada. Lance de jogo. Tudo normal. Na boca do Jacaré. Aí o Tarta. Jogando ali com o David Manteiga. Aí o árbitro faz um sinal ali. Para o atendimento do Zelove. Sendo atendido em campo. Maíra, e o jogo até aqui? O Real Brasília. Buscando aí, ó. A gente vê o lance. Acabou acertando ali a cabeça. Do Zelove. E o jogo até aqui, Maíra? O Real Brasília precisa do resultado. Entrou em campo já pressionado. Mas não consegue, até o momento, imprimir velocidade. Principalmente nessa saída de bola. O que a gente começa a perceber é o brasiliense percebendo isso. Subindo de vez em quando a marcação. E aproveitando aí em algumas oportunidades. Para roubar essa bola. Numa marcação mais alta. Em alguns momentos do jogo. Bom, o Real Brasília tenta imprimir esse jogo. Está com mais posse de bola. Mas até o momento não conseguiu oferecer grandes riscos. Teve um lance ali com o Júnior Batata. Se eu não me engano. Mas que estava impedido. Enfim, ainda tem que imprimir mais velocidade. Para conseguir, de fato, se infiltrar na zaga adversária. Do outro lado, o brasiliense aproveitando da experiência. Sabe que o adversário está pressionado. Está jogando fechadinho ali. Tem uma dupla de zaga muito bem armada. E confia nos seus artilheiros também. Para quando tiver oportunidade. É um time muito perigoso aí. Quando tem as oportunidades ofensivas. É isso aí. Opinião do jogo. Maíra Nunes. E vem o brasiliense. Buscando ali o campo de ataque. O Cristian não se entendeu com a bola. Acabou sobrando para o Peninha. Passe na velocidade. Buscando ali o Luquinhas. Não conseguiu alcançar. Fez a proteção. O Wallace. Esse é tiro de meta para o Leão do Planalto. Vamos nos aproximando dos 20 minutos desse primeiro tempo. Estádio Boca do Jacaré. O Cerejão. Em Itaguatinga. Casa do brasiliense. Aí o Tarta. Segura. Pede bola o Regino. Vem com ele. Regino jogando com a 11. Mas como um meio campista. Aí o Eric. Ficou pedindo falta. Vai sobrando com Peninha. Enfiada de bola. Lançamento longo para o Zelove. Sai com o pé. Ali o Deola. Segue o jogo. Regino já vem buscando o contra-ataque. O Real Brasília. Chegou com perigo ali. Vem o Deola. Na intervenção. Manteiga. Subiu a bandeira. Bola saiu. Lateral para o brasiliense. Duelo legal de assistir. O Zelove contra o Deola. Deola no gol. Zelove. Artilheiro. Em ótima fase. Pelo brasiliense. E sabe de uma coisa? Os dois jogaram no Palmeiras. Zelove subiu com 16 anos. Na base do Palmeiras. Aí como ele mesmo diz. Rodou uns 20 clubes. Até chegar no Santos. E aí. Aí sim. Ele foi revelado para o futebol. Quando chegou no Santos. Aquele Santos de Neymar. De Ganso. Do próprio Zelove. Aí o Diogo. Daqui a pouco a gente fala mais de Zelove. É. Personagem super importante na conquista da Libertadores de 2011. Eu acho que a gente está falando de 2011. É isso. Está para sempre. Na história do Santos. Na própria história dele. E é muito legal. A gente vê. Quase. Quase. Perdeu a carreira. Por conta. De uma hérnia. E aí a pressão do brasiliense. Carlos Eduardo. Trabalhando de perna esquerda. Levanta a cabeça. Inverte tudo. Vem descendo ali o Mário Henrique. Joga a bola lá para dentro da área. Vem subindo o Wallace. Tata. O Wallace mais uma vez. Chuta para frente. Para ninguém. Só faz a proteção ali. O Mário Henrique. Aí o Lídio. Tocando bola no meio de campo. Com o Sandy. Diogo. Chega a marcação do Regino. Toca curtinho com o Carlos Eduardo. Lídio. Ameaça. Vai levando ali o volante do brasiliense. Carlos Eduardo. Lance bonito. Com o Diogo. Cruzamento para dentro da área. Vai passando. Chega afastando ali. O perigo. O David Manteiga. Luquinhas. Evitou a saída. Cortou. Bonito. Levou para o fundo. De cabeça erguida. Está dentro da área. Vai costurando. Para trás. Solta um grito. gol. 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 Do Brasiliense. Peninha. A jogada do Luquinhas para trás de perna esquerda. O chute cruzado sem chances para o Deola. David Peninha. A bola no fundo da rede. Abre o placar no cerejão na boca do jacaré. 1x0 para o brasiliense. Você vê mais uma vez o lance no detalhe. O chute sem chances para o Deola. 1x0 para o brasiliense. Mayra. Luquinhas fez o que quis ali na zaga do Real Brasília e deixou o Peninha ali com um ângulo aberto para o gol. Só para o Peninha que conseguiu uma finalização certeira. Colocada no cantinho. Deixando o Deola aí numa situação muito delicada. E o Real Brasília numa situação mais difícil ainda. O brasiliense vinha já gostando do jogo. Começando a adiantar o seu time. Aproveitou aí o estrago que o Luquinhas fez na defesa adversária. E a boa pontaria, claro, do Peninha para abrir o placar. Falou tudo, hein, Mayra? Um estrago que fez ali. Estrago também aí para o Real Brasília, né? Esse lance, esse placar não interessa em nada para o Real Brasília. Aí vem o Cabrini. Bola lá para dentro da área. Afasta o Diogo. Vai sobrando mais uma vez com o Cabrini. Aí o Regino. vai tentando enfileirar. Corta mais uma vez o Regino. Descola o cruzamento. Bola no primeiro pau. Vai sobrando o Richelli ali. Chega o Lídio na marcação. O Diogo. Também o Regino. Forte ali. Para cima do Diogo. Tentando descolar. Está ajudando o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo está bem, né, cara? Está bem. Está voltando. Está marcando. A gente fala está bem porque, assim, jogou no Juventude também, na Série B. mas não teve tanta rodagem assim. E a gente vê que está magrinho, está em forma. Legal. Isso. E está querendo mostrar serviço, né? Afinal, tem um elenco forte e a briga por posição sempre eleva aí o nível da equipe. Quem gosta disso, normalmente, é o torcedor e o técnico. E a gente que trabalha com esporte. A gente adora também. É legal ver um time bom ali. Mas disputa por posição é sempre legal dentro do elenco. Aí vem o Tarta. Bate bem demais na bola. Toda a tensão do Edmar Sucuri. Vence por uma zero o Brasiliense. Gol marcado pelo Peninha. Aí vem bola para dentro. Acabou forçando um pouco. Chute passou longe. Tiro de meta para o Brasiliense. Primeiro tempo de jogo. Quarta rodada do Candangão 2021. Candangão é na TV Brasília. Emissora oficial do Candangão 2021. E aí, completando, Vitor, é só porque eu esqueci de comentar que o Carlos Eduardo é meia aí, ajudando o time do Brasiliense. Mas o Michael Assis também vem sendo muito utilizado, inclusive, como titular. Então existe aí uma briga nessa posição muito interessante. Aí, o Carlos Eduardo. Peninha. Jogou a bola para o Zé Love. Não está valendo mais nada. Vamos ver se tem revolta do Zé Love. Normalmente ele não perdoa, não. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Ó, Maquê. Está de brincadeira comigo, senhor juiz? É, a clássica reclamação. E ia ser um golaço, ia ser um gol bonito aí para abrir uma boa vantagem logo no início, na metade do primeiro tempo aí. Ó o seu Wilson Tadei. Aí, o 88, patrocinador oficial do Candangão 2021. Beba com moderação. Aí, o Regino. Cole trabalha de perna direita com o Tarta. Deixou passar o Tarta. Acabou dando certo ali com o David Manteiga. Sobe o Sandi. Tarta de peito com o Richelli. Botou a letra ali, não foi na dele. Segura na marcação. Acaba caindo ali o Lídio. Falta em cima do volante do Brasiliense. A conversa do capitão Gustavo com o Rodrigo Raposo. E a reposição vai ficando com o Edmar Sucuri. O goleiro que pegou pênalti na final, na decisão da Copa Verde contra o Remo. E vai se firmando aí, nas graças da torcida do Jacaré, né, Maíra? Isso. O Sucuri é um goleiro que acredito que a torcida já goste muito. Já deu muitas alegrias ao torcedor do... ao torcedor Candango. e foi um destaque aí na campanha do Brasiliense pelo título da Copa Verde. É isso. Tem escanteio pra cobrar. O Brasiliense. E pra bola, o Peninha de perna esquerda. Vai viajando, subiu o Badiuca. Tirou ali Felipe Marcelino. A dura do Deola faz todo o sentido. O zagueiro Felipe Marcelino acabou tirando no susto, no reflexo, a chegada do Badiuca. E tem mais escanteio. Vem bola pra dentro da área do mesmo jeito. Subiu ali pra afastar o Christian. Vai sobrando com o Mário Henrique. Aí o Peninha. Cortou, deu o tapa. Luquinhas tá dentro da área. Cortou, armou pro chute. Trouxe, foi enfileirando. Levou pro fundo ali o Deola. Saiu pra fazer a defesa. A gente falou da forma física do Deola, mas tá catando, viu? Tá pegando. É, tá prometendo fazer um... E pelo jeito vai trabalhar bastante. Porque o Brasiliense tá gostando do jogo e tá imprimindo cada vez mais... Se jogando ao ataque, imprimindo aí mais volume de jogadas perigosas pra cima do Deola. Aí o Regino. Peninha na marcação. Vai cercando. O Wallace. Tenta colocar a velocidade. O time do Brasiliense todo fechadinho ali atrás. Spara pra longe. A bola vai sobrando novamente com o Tarta. Aí o Regino. Aí orientando ali. Edson Souza, treinador do Real Brasília. O Badjuga disparou pra longe. Mas acabou acontecendo a falta no zagueiro do Brasiliense. Vitor, a gente repara como o Real Brasília tá realmente com muita dificuldade nessa saída, né? Dos volantes pra encontrar aí o... Uma criação mesmo das jogadas. A bola dificilmente chega próximo da área adversária. Essa criação aí tá... Tá muito lenta. Tá sem opções, né? E acaba que o Brasiliense consegue roubar a bola sem que sofra um perigo, um risco maior do time que tá precisando placar. É o Brasiliense aí com a melhor campanha do Grupo B. Já buscando a classificação. A vitória hoje significa classificação antecipada. E o Real Brasília com a corda no pescoço apertando cada vez mais. Sinal de alerta já tá ligado. Já faz umas duas rodadas pelo menos. Aí o Zelove pra trás jogando com o Lídio. Aí é Sandy. Limpa a jogada. Volta mais atrás. Já levanta a cabeça pra ver quem tem a melhor opção. Aí o Peninha. Lídio com o Badiuga. Não tem pressa. O Brasiliense prefere trabalhar a bola encontrando ali os espaços na defesa do Real Brasília. Badiuga. Carlos Eduardo. Toque curtinho com o Peninha. Trabalhando de perna esquerda meteu a caneta bonita pra cima do Regino. Ali o Carlos Eduardo ajudando. Bola invertida com o Mário Henrique. Pediu o Luquinhas. Encarando a marcação do David Manteiga. Traz de perna direita cruzamento pra dentro da área. Deola! Pra fazer a defesa ali no reflexo goleiro do Real Brasília. Chegada boa do Brasiliense. Tá marcada a falta. O Brasiliense de pé em pé vai encontrando espaço e chegando com perigo. Né, Maíra? Exatamente. Tá gostando da partida. Tá conseguindo imprimir. Roubar as bolas com facilidade. tem a tranquilidade também. O emocional ajuda muito sempre no futebol. Tá tranquilo. Já abriu um a zero no placar. Luquinhas tá fazendo estrago na defesa. Tanto que enfileirou aí em duas jogadas em sequência. É, o jogo tá bom pro torcedor do Real Brasiliense. Aí o Sandi. Cabrini consegue cortar, coloca a bola pra fora. Pois é, o Real Brasília conquistou até aqui um ponto. Contra o Santa Maria que também tá com a corda no pescoço, né? Então, assim, se empatar com um adversário direto não é nada positivo, né? Exatamente. Ainda mais diante das expectativas em cima do Real Brasília. Por isso toda essa pressão. É um time que tem um investimento muito bacana, tem uma estrutura, um projeto com expectativas altas. Não era pra estar nessa situação. Apesar disso, vale a gente ressaltar aí, é a quarta rodada do Candangão. Sobram duas, dois jogos ainda pra tentar reverter e se salvar de uma situação que pode ser um rebaixamento. Enfim, agora a coisa fica mais delicada pro Real Brasília e só dá pra pensar em vencer. É isso, mas vai perdendo aqui pro Brasiliense que vem com um lance de perigo. Diogo, cruzamento pra dentro. Chega ali o Christian. No complemento, o Cabrini. Sai jogando de pé em pé o Regino. Abertura. Vem buscar ali Eric. Se apresenta o Richelli, pé de bola pelo meio. Prefere jogar mais atrás com o David Manteiga. Aí tarta. Quala-se a opção. Prefere o Regino que vem descendo pelo lado esquerdo. Richelli. Faz a proteção. Segura, volta mais atrás com o Alassie. Abertura de jogada com o David Manteiga. A marcação, o Mário Henrique. Mais atrás com o Eric. Descolou o cruzamento pra dentro. Vai passando o Diogo. Tá na cobertura ali. A bola passou pelo Júnior Batata. estava posicionado o Richelli. O Diogo não quis saber de brincadeira. Tirou do jeito que deu. Escanteio para o Real Brasília. Que depois de muito tempo conseguiu uma chegada interessante. Trabalhar bem a bola com troca de passes até chegar aí num cruzamento. Acabou tendo o escanteio. aí o Cabrini mandar a bola pra dentro da área do Edmar Sucuri. Afasta mais uma vez no primeiro pau ali o Diogo. Mais um escanteio a favor do Leão do Planalto. Esse é o Candangão 2021. Estádio Boca do Jacaré em Taguatinga. Bola pra dentro da área agora sim. Sai ali dá um tapa providencial Edmar Sucuri. Peninha segura volta mais atrás com o Lídio. Acabou sendo parado com falta ali o Peninha. Sem muita pressa mas toca curtinho já sai jogando. Enquanto isso a defesa do Real Brasília vai se recompondo. Acabou perdendo a bola pro Eric. Wallace e Tcheli faz o giro. Tentou a enfiada pro Júnior Batata foi parado com falta. O Rodrigo Raposo tá em cima ali assinalando a falta a favor do Real Brasília. Vamos nos encaminhando pro fim desse primeiro tempo passados 35 minutos jogados na boca do Jacaré. Quarta rodada do Candangão 2021 só a vitória interessa para o Real Brasília. Brasiliense vencer e se classificar pra próxima fase. Quatro homens ali na barreira do Edmar Sucuri. Na bola o Cabrini e o Tata. Tata bate bem demais. Tata é opção de perna direita. Cabrini opção de perna esquerda. Movimentação ali vem Cabrini chute direto do Edmar Sucuri deu rebote a bola vai sobrando com o Cristian aí tá marcado o impedimento. a gente vê a repetição do lance a cobrança do Cabrini o Edmar Sucuri saiu pra fazer a defesa bem posicionado ali o goleiro do Brasiliense né Maíra? Segunda bola em sequência aí que o Sucuri vai muito bem e dá a tranquilidade que o Brasileis precisa ali na parte defensiva. Pois é é isso que a torcida do Real Brasil espera né? Um time que crie que construa jogadas que leve perigo ao adversário. Isso precisa desse volume de jogo né? dessas de criar oportunidades em sequência ter essa quantidade boa aí de oportunidades ofensivas de chegar no gol adversário de criar chances de gol pra aí quem sabe empatar a partida. Carlos Eduardo cortando passe bom pro Peninha tentou enfileirar o Peninha ficou na bronca ali o Zé Love porque pedia a bola na boca da área. Melhor aí pro Real Brasília tenta ligar o contra-ataque Tarta pelo meio com o Wallace faz a proteção marcação do Luquinhas ele segura gira mais uma vez toca com o Regino trabalhando de perna direita ali o Tarta aponta ninguém aparece ele vai levando joga com as duas pernas aí o Richelli passagem do lateral do David Manteiga levantou a cabeça tocou pro Eric fez o giro mais atrás abertura com o David Manteiga na marcação tá em cima ali apoiando a defesa o Luquinhas bola pra fora lateral para o Real Brasília jogo é bom nesse primeiro tempo pra você acompanhando junto com a gente quarta rodada do Candangão aí tem falta a favor do Real Brasília Cabrini já vai se colocando ali pra cobrança dessa vez um pouco mais distante Tarta também vai arrumando a bola provavelmente cruzamento que vem aí pra área do Brasiliense é o Brasília que melhorou nos últimos cinco minutos conseguiu criar apresentar esse volume de jogo maior no campo ofensivo que a gente vinha falando né vamos ver na cobrança de falta agora aí tá autorizado hein autorizado pra cobrança vem Cabrini de perna esquerda bola lá pra dentro da área chega o Badiuga afastando vai sobrando com o Richelli levanta a cabeça cruzamento novamente pra dentro da área ali o Sandy apoiando vem na disputa Gustavo sobe tenta a bicicleta ali vem na disputa o Júnior Batata conseguiu impedir a saída mas a bola acabou indo pra lateral tava na disputa ali o Felipe Marcelino tentou uma meia bicicleta do jeito que deu uma puxeta ali mas melhor mesmo foi pra defesa do Brasiliense aí o Wallace pedindo bola o Richelli fez o giro Eric mais atrás o Wallace na descida do David Manteiga arrumou o corpo fez o cruzamento vai saindo o Sucuri pra fazer a defesa tranquilo ligando já o campo de ataque aí acabou forçando Peninha não alcançou posse que segue com o Brasiliense perdão com o Real Brasília eu vou falar do Brasiliense por conta da pressa não precisa desse tanto de pressa né Maíra nada e a gente o jogo o Brasiliense tem interesse de deixar o jogo um pouco mais cadenciado ele já começou a partida com tranquilidade com a vantagem da boa campanha que vem fazendo conseguiu achar o gol com uma jogada muito boa do Luquinhas que teve a finalização ali perfeita do Peninha então a gente percebe essa proposta do Brasiliense agora dos 30 minutos aí pra frente o Real Brasília finalmente conseguiu trocar fazer uma troca de passes mais interessante encontrar a criatividade pra enfim fazer as jogadas e chegar ao gol adversário fazer o Sucuri trabalhar né e o Sucuri realmente precisou se esforçar em duas bolas já interessantes que o Real Brasília criou é isso a gente vê aí o atendimento médico para o Lídio volante do Brasiliense que vai saindo de maca vamos ver aí qual que é a situação se vai ser substituído com a mão ali no rosto parece que tá sentindo né parece não né tá sentindo é a expressão dele é de bastante é vamos saber e se vai ter alguma substituição qual é a situação do jogador já tá tá de pé tá tranquilo pelo visto vai voltar sem nenhum problema o Lídio chutão ali do Christian acabou valorizando mas vai pintar cartão amarelo cartão então pro Sandy camisa 8 é o Julen Sandy nome diferente também né o Caboclo Sandy é inevitável né eu tô me segurando aqui desde que começou o jogo desde o ano passado eu acho ano passado eu fiz piada com o Sandy fiz uma matéria com ele fez gol na verdade coloquei aquele turu 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 sabe imagino inevitável né tá certo tá bom homenagem ele gostou não sei espero que sim espero que sim espero que sim porque eu não quero fazer inimizades não tá certo acho que essa piada ele já deve ter ouvido bastante imagina um cara novo quando ele nasceu a Sandy já tava fazendo sucesso olha a bola pra dentro da área do Brasília e subiu ali o Cabrini vem na disputa Sucuri melhor pra ele vem no complemento Diogo chutão pra frente despacha ali o perigo pressão do Real Brasília que era um empate na boca do Jacaré aí o Lídio ligando o contra-ataque Peninha pra disputa ali do Zelove deixa mais atrás boa trama de passes do Brasiliense Peninha inverte toda a jogada acabou deixando ali pede desculpas o Zelove foi pra disputa o Sante mas vem no contra-ataque o Real Brasília com o Tarta quer velocidade corta desloca acabou derrubado o Rodrigo Raposo tava caminhando ali junto em cima do lance falta a favor do Real Brasília vai crescendo nesse finalzinho de uns 10 minutos pra cá o Real Brasília vem jogando bola vem propondo jogo e buscando aí esse empate exatamente desde aí dos 30 minutos o Real Brasília consegue criar jogadas partir com um pouco mais de velocidade e fazer o goleiro sucuri trabalhar viu é isso vamos chegando aos 44 minutos desse primeiro tempo Cabrini vai se colocando pra cobrança ele e o Tarta vem Cabrini novamente de perna esquerda bola vai direto pra defesa do Sucuri a bola desviou no meio do caminho Edmar Sucuri pra fazer a defesa defesa importante mais uma vez evitando o gol do Real Brasília a bola parada vai levando o perigo o Leão do Planalto vem Cabrini ali no primeiro pau Diogo afasta vem o Eric brigando na disputa o Tarta domínio ali do Felipe Marcelino Lídio e aí está marcando ali a irregularidade marcando o pé alto pelo que sinalizou o Rodrigo Raposo pois é na bola parada jogo aéreo levando o perigo aí o Leão do Planalto hein Maíra isso desde os 30 minutos que a gente falou que o Real Brasília melhorou o Sucuri já fez quatro defesas importantes e duas delas vieram se originaram de jogada de bola parada com o Cabrini batendo essas faltas então uma jogada muito interessante do Real Brasília de onde o torcedor pode ter esperança de melhorar o placar para o Real Brasília vamos até os 47 minutos nesse primeiro tempo subiu a placa ali dois minutos de acréscimos na primeira etapa aí o Alassin Regino com o Riccieli para a velocidade na disputa ali do Batata com o Gustavo o melhor para o zagueiro joga a bola para fora lateral a favor do Real Brasília Regino Regino vem para a cobrança não tem ninguém dentro da área mas será que ele vai mandar para lá mesmo né vamos ver preferiu ali enganar todo mundo vem Regino cruzamento na medida para o Gustavo afastar o perigo e na disputa a bola vai sobrando Carlos Eduardo está valendo tentou meter um lance de efeito ali buscando o Peninha defesa tranquila do Deola David Manteiga aí o Tarta vem buscar o jogo Wallace o Tarta que também chama Wallace exatamente são dois Wallace ali na na saída de jogo do Real Brasília aí o Wallace esse sim usa o Wallace ainda bem que o Tarta não usa o Wallace nesse caso aí o apelido ajuda a todo mundo inclusive o narrador só para você se confundir aí de casa acabou acabou o primeiro tempo fim de primeiro tempo 1 a 0 vencendo o Brasiliense então só para complementar o raciocínio o Wallace que usa o nome de Wallace é o Wallace Martes o Tarta é o Wallace Souza informação aí que não vai acrescentar em nada no jogo mas a gente traz para vocês porque futebol principalmente é entretenimento e sem isso a gente não vive primeiro tempo foi muito bom interessante muito interessante o Brasiliense com tranquilidade começou melhor encontrou um gol com uma jogada muito bem armada com Luquinhas abrindo espaço um jogador rápido habilidoso que consegue furar a defesa adversária aproveitou também da técnica do Peninha para abrir o placar sai em vantagem agora tomou sufoco nos 15 minutos finais do primeiro tempo o Real Brasília que precisa propor o jogo precisa de um bom resultado aqui hoje conseguiu imprimir essa maior ofensividade nesse finalzinho do primeiro tempo jogo interessante cobrança de falta do Cabrini sempre perigosa temos aí um segundo tempo promissor é isso aí a gente vê alguns lances do primeiro tempo e a gente volta daqui a pouco com o segundo tempo para você ligado na TV Brasília TV Brasília a TV que é daqui de volta para você ligado na tela da TV Brasília daqui a pouco o nosso segundo tempo na boca do Jacaré no Cerejão em Taguatinga Casa do Brasiliense o Brasiliense vai vencendo por 1x0 pedir para o nosso diretor se tiver imagens aí dos melhores momentos do primeiro tempo até para a gente ir vendo como que foi né esse primeiro tempo bacana com alguns lances muito bons boas chegadas e aqui ao meu lado a Maíra Nunes ixi rapaz vem aquele monte que caminhão de substituição daqui a pouco pelo que eu vejo aqui vem substituição por aí isso aí bom o Brasília a gente sabe o Brasiliense a gente sabe que gosta de dar rodagem aos jogadores então olha aí já vou anotando olha o trio já preparado a gente está vendo aí alguns lances do primeiro tempo você pode ir comentando aí a respeito desse primeiro tempo como você estava fazendo perfeito bom tinha comentado que o Brasiliense gosta de dar rodagem ao time né então aproveita também o intervalo esse segundo tempo para colocar mais jogadores aí que estavam no banco para jogar para ganhar ritmo mas a gente percebe aí um primeiro tempo que começou com um cartão amarelo para o Zé Love logo no iniciozinho né um princípio de confusão mas acabou tudo certo só o Zé Love amarelado nesse lance o Sandy depois acabou recebendo outro amarelo também para o time do Brasiliense e um jogo tranquilo né que começou com o Brasiliense melhor encontrou o gol ali no momento que foi começando a gostar mais da partida com esse lance aí do Luquinhas pela lateral esquerda e o Peninha finalizando para o gol sem muitas chances para o Deola né uma finalização colocada um chute ali baixo um replay como ele bota no cantinho e o Viola não consegue chegar nela e depois o Real Brasília melhora na partida aproveita muito bem as oportunidades de bola parada principalmente nas cobranças feitas pelo Cabrini e e dá indícios aí do que pode pode vir pelo segundo tempo agora esse cara aí o Zé Love mostrou que tem sempre uma carta na manga né tá ali de olho preparado pois é tem feito muitos gols né a gente tá vendo alguns lances aí se preparando para esse segundo tempo vamos ver como que vem o Brasiliense para o segundo tempo o Real Brasília também já viu ali tem um aquecimento né um aquecimento dos jogadores do Brasiliense a gente na expectativa aí para a volta do segundo tempo o árbitro já tá agora sim ó imagens aí com o aquecimento Balotelli o Aldo e também o Canan Canan ou Canan agora pegou garanto para você que ao longo do jogo aqui eu vou chamar ele dos dois jeitos ah então tá beleza Canan tá valendo eu acho que Canan né ah eu acho que sim né ali vai voltando o Zé Love conversando com o Mako Tadei auxiliar do Wilson Tadei auxiliar e filho do Wilson Tadei olha aí tudo em família e vem dando certo é por onde o Wilson Tadei tem passado aí já é bicampeão Candango né bicampeão Candango fez um trabalho também no futebol goiano por um período e aí já volta cheio de moral ali o Aldo a gente vai vendo aí a primeira substituição subiu a placa para a saída do Sandy e entrada do Wagner Balotelli saída do Lídio entrada do Aldo já vem com a braçadeira de capitão ali ele que normalmente é titular mas como a gente estava comentando aqui há muita muito rodízio né e aí o Canan no lugar do Gustavo substituições posição por posição né Maíra mas que traz toda uma expectativa aí são jogadores titulares vamos ver ó o Sandy atravessando o campo ali ele e o Lídio já de colete para acompanhar o jogo do banco de reservas daqui a pouco a opinião de Maíra Nunes o Zelove já no centro do campo parece tem substituição também do lado do Real hein estou vendo o Gilvan já em campo ali ó com a 19 é isso mesmo o Gilvan está em campo entrou no lugar do David Manteiga está rolando a bola para esse segundo tempo na boca do Jacaré você ligado conosco é a quarta rodada do Candangão 2021 na TV Brasília a emissora oficial do Candangão aí o Deola chutão para frente Deola agora jogando de branco chega ali o Badiuga o Wallace Diogo aí o Carlos Eduardo com Peninha Carlos Eduardo novamente Zelove Peninha inversão jogando pelo lado esquerdo aí com o Mário bola lá para dentro da área vai passando por todo mundo o Cabrini vem no domínio não conseguiu dominar bem a bola acabou fugindo colocou para fora em lateral aí o Diogo com Aldo no chão com Peninha faz o giro Peninha segura Luquinhas boa abertura com o Diogo cruzamento para dentro sai ali o Cristian afasta de cabeça vem o Gilvan primeira participação do centroavante ali jogando também bem pelo lado do campo aí o Tarta com Richelli tentando a velocidade primeira participação do Keenan Richelli com o Tarta comecinho do segundo tempo etapa decisiva de Brasiliense e Real Brasília Richelli olha a enfiada de bola para o Tarta vai aparecendo sai o Edmar Sucuri para fazer a defesa seguro acabou trombando ali com o Badiuga você vê aí na verdade ali o Badiuga ficou sentindo o Edmar Sucuri também e o Tarta ali com eles Tarta perguntando ali o que houve com o Edmar o Badiuga já está de pé e aí a expectativa para esse segundo tempo hein Mayra nesse lance só vale ressaltar interessante Tarta saiu lá do início da jogada e terminou quase concluindo o próximo aí do gol é o Brasiliense sendo salvo mais uma vez pelo Sucuri bem a expectativa é de ver um Real Brasília propositivo né buscando o gol agora do outro lado o adversário é muito experiente sabe lidar com situações de pressão vamos ver como que o Brasiliense vai reagir aí mas mas também é uma situação que o Brasiliense sabe jogar ele sabe usar os contra-ataques sabe ser objetivo nas oportunidades que aparecem tem o artilheiro ali Zé Love tem jogadores de qualidade como o Luquinhas que traz essa velocidade uma possibilidade de contra-ataque vamos ver mas existe um jogo aberto existem as possibilidades aí do Real Brasília buscar o empate ou do Brasiliense ampliar a partida justamente porque as duas equipes tem bom futebol apresentaram aí boas expectativas é isso a opinião do jogo com Maíra Nunes é o Candangão na tela da TV Brasília aí o Juvan jogando mais atrás com o Eric pelo visto o Eric auxiliando aqui do lado direito já que o David Manteiga foi substituído aí o Edson Souza resolveu tirar aquele que estava atuando como lateral é isso aí tentando uma catada né colocando mais um atacante tentar propor o jogo aí o Real Brasília Cabrini pelo meio com o Wallace aí o Tata acabou esperando muito chegou ali o Luquinhas de ladrão faz a proteção o Balotelli e aí o Juvan tentando impedir a cobrança da falta aí o Keina ninguém aparece ninguém com opção ele vai com chutão pra frente mesmo aí o Carlos Eduardo de cabeça melhor pro Wallace mais atrás com Felipe Marcelino aí tentou abrir a jogada mas acabou errando ali o passe do Felipe Marcelino Carlos Eduardo vem pelo meio descendo com Keina Mário Henrique Balotelli com Luquinhas de pé em pé vai o Brasiliense descida do Mário Henrique cruzamento pra dentro da área subiu ali pra afastar o perigo o Cabrini apoiando dentro da área o lateral esquerdo do Real Brasília tem escanteio o Brasiliense comecinho do segundo tempo vai vencendo o Jacaré jogando em casa aí vai mandar a bola pra dentro da área o Peninha cobrança perigosa saiu ali o Deola agora não sei se ele deu sorte eu acho que ele deu sorte viu encontrou não encontrou a bola tentou dar aquele soco pra afastar acabou não não encontrando mas também deu sorte que nenhum jogador do Brasiliense tava ali no meio do caminho pra aproveitar aí o Gilvan Wallace com o Tarta passagem do Christian zagueirão vai buscando o ataque tentou a abertura com o Eric segue com a posse e o Leão do Planalto jogou no vazio ali pro Riccieli tentou o cruzamento vem Balotelli o Canan não esperou Balotelli acabou colocando a bola pra fora lateral para o Real Brasília Eric na marcação ali melhor para o Brasiliense vem Luquinhas puxando o contra-ataque pra velocidade do Diogo vai levando ali o lateral direito do Brasiliense cruzamento pra dentro da área vai passando sobrando com peninha ele domina coloca no chão passagem do Luquinhas tá dentro da área sempre um perigo ali o atacante do Brasiliense tiro de meta para o Real Brasília jogo bom também nesse segundo tempo aí o Cristian visivelmente apoiando aqui tá todo mundo fazendo essa lateral direita hein Maíra exatamente a gente percebe que a conversa no intervalo pro Real Brasília foi de buscar o gol né de se lançar mais pro ataque o time tá precisando pra ele é jogo tentar aí se jogar pro campo ofensivo e de repente se expor um pouquinho mais mais apostando na busca pelo empate ó o Richelli Luquinhas tá ajudando mais uma vez no campo de defesa foi derrubado ali o atacante do Brasiliense Luquinhas que já foi do Brasiliense jogou no Gama voltou pro Brasiliense e aí também é um dos destaques dessa equipe isso Luquinhas é um jogador muito habilidoso de velocidade é bastante conhecido aqui no futebol candango aí o Balotelli não conseguiu fazer o domínio melhor para o Real Brasília Tarta Eric jogando mais atrás com o Cristian aí aparece ali o Alassie pede bola o Cabrini jogando mais fechado lá no alto o Regino de braços abertos pedindo bola tá livre passe com ele vem Regino já encosta o Cabrini vem jogando pelo meio aí o Balotelli tá esperto ali no centro jogando mais à frente da zaga Tarta cruzamento pra dentro da área subiu na trave o Gilvã o cruzamento pra dentro da área o Gilvã subiu meteu a cabeçada na trave do Edmar Sucuri no rebote o Júnior Batata não pegou bem na bola acabou mandando com o gol escancarado mas o corpo todo desequilibrado mandou pra fora lance de perigo Maira olha só salvo agora pela trave quando não tem o Sucuri tem a trave o Brasiliense e a fase tá muito boa mas como diz o ditado no futebol campeão também tem sorte time em boa fase também pode contar com a sorte faz parte mas o Real Brasília deixando o jogo mais interessante com volume maior com mais velocidade e criando mais jogadas de perigo e lá vem o Regino abertura aqui pelo lado direito com o Richelli encarando a marcação do Mário Henrique melhor pro Richelli até certo ponto mas aí acabou se desequilibrando também foi pro chão vem no contra-ataque o Carlos Eduardo puxando a equipe do Brasiliense velocidade do Diogo ali passa o Diogo levanta a cabeça bola pra dentro da área Felipe Marcelino afasta o perigo vai sobrando lateral novamente para o Brasiliense time em boa fase conta com a sorte e time em má fase conta com azar né porque uma bola na trave dessa aí caprichosamente na trave é pra deixar o torcedor do Leão do Planalto preocupado é e o Edson Souza também né colocou o cara quase que aquela substituição que dá resultado né é isso o Deola acho que esquentou aquela camisa preta dele com esse sol verdade camisa escura jogando de branco e vai ter mais substituição a gente já viu o jogador em aquecimento ali na lateral daqui a pouco a gente confirma pra vocês quem é que sai quem é que entra aí subindo é o Richel que sai pra entrar a entrada do Pedro Henrique isso o Pedrinho também conhecido como Pedrinho é isso aí Pedrinho em campo olha a boa trama de passes nem tão boa assim porque tava impedido já no primeiro lance ali o Pedrinho tá na primeira participação você vê aí ó confirmação da substituição Richel o Pedrinho entrando em campo aí Peninha segura faz um giro sempre com muita calma passe no vazio pro Carlos Eduardo deu certo pro Luquinhas descolou o chute ali de perna esquerda passa sem perigo do gol do Deola tiro de meta já cobrado curtinho aí vem o Wallace Regino jogando pelo meio de campo a marcação Balotelli o Aldo também ali Balotelli tá em cima falta já cobrada curtinha vem o Tarta abertura com Eric novamente Eric jogando mais atrás com o Tarta se fecha o Brasiliense vencendo por 1 a 0 na boca do Jacaré olha o Juvan avança arrisca o chute de perna esquerda passa sem nenhum perigo o Edmar Sucuri tem o tiro de meta pra cobrar aí sai jogando o Brasiliense Diogo vamos nos aproximando dos 13 minutos desse segundo tempo o relógio é inimigo do Real Brasília que precisa do resultado precisa da vitória pra escapar da zona do rebaixamento zona terrível vem Luquinhas tá com o meio de campo vazio a abertura ali conseguiu se recompor o Pedrinho ajudando no campo de defesa foi bem sangue novo pra esse segundo tempo pelo lado do Real Brasília Eric vai levando aí o Christian com o Felipe Marcelino vai dar o tapa para o Regino Cabrini tudo que eu tô vendo aqui mudou toda a dinâmica o Real Brasília Eric jogando aqui pelo lado direito mais recuado como um ala o Cabrini mais por dentro olha ele aí com a bola o Regino jogando ali também auxiliando pelo lado esquerdo e aí vem o Real Brasília vem aí o o Brasiliense perdão Carlos Eduardo daqui a pouco você comenta isso pra mim olha a enfiada de bola pro Diogo tá no vazio tá sozinho cruzamento pra dentro vai sobrando pro Zé Love solta o grito gol do Brasiliense Zé Love o artilheiro do amor tá em boa fase tá fininho tá jogando muito Zé Eduardo o Zé Love do Brasiliense comemora fazendo L ali artilheiro do amor sozinho gol escancarado um belo cruzamento troca de passes do Brasiliense 2 a 0 para o Jacaré Maira uma bobeada da zaga ali o Christian Luca zagueiro do Real não se entendeu com o Deolo goleiro acabou que o Zé Love não tinha nada a ver com essa história tava bem posicionado a bola sobrou pra ele e ele ampliou justamente na hora que o Real Brasília tava melhor em campo mais propositivo né você falou dessas mudanças nas posições é justamente uma intenção do Edson Souza de colocar o time mais pra frente né um time que se posiciona muito mais no campo ofensivo pra buscar o gol acabou tomando né ele se expõe mais isso é uma consequência aí do jogo mas tomou o gol numa bobeira na verdade da zaga né o zagueiro e o goleiro se desentenderam e acabou a bola sobrando justamente no pé de quem né do Zé Love que não perdoa faz o giro Wallace aí não se entende ali Eric e Tarta melhor para o Brasiliense que tem lateral pra cobrar aqui pelo lado esquerdo sem nada de pressa veio o Mário Henrique pra reposição e aí tem substituição saindo o Carlos Eduardo pra entrada do Cícero com a 11 tem Cícero mesmo? o Cícero que também é conhecido como Didira Didira é verdade rapaz é o Didira Didira astro do futebol nordestino e aí saída do Eric pra entrada do Eliano bota bota lateral né a gente já vai passar tudo pra vocês aí que tem um monte de substituição são três pelo Real Brasília né as três últimas do Real é isso? isso mesmo duas foram duas isso Eliano no lugar do Eric e o Cabrini também saiu pra entrada do Glinison é isso e aí a bola com o Deola hein tranquilo ali a defesa é isso e as substituições esse caminhão de substituição é só pra atrapalhar a nossa vida é aquele momento um pouquinho mais tenso pra quem tá transmitindo trabalhando aqui mas vale ressaltar aí que o número 11 Didira entrou no Brasiliense que é a estreia dele jogador de 32 anos tá estreando aí no Brasiliense nesse candangão ainda não tinha jogado e ainda tem Jorge Henrique no banco hein Jorge Henrique aquele do Corinthians campeão mundial campeão da Libertadores jogou um monte de time né tava no Náutico aí pela última vez e aí o Balotelli Wagner Balotelli só pra você não se confundir já que o brasiliense tem um monte de astro né Wagner Balotelli daqui mesmo ó a gente vai vendo a repetição do lance aí ficou sentindo o Zelove foi forte mesmo a chegada forte o Aldo tá ali conversando com o Rodrigo Raposo eu queria saber o que que são aquelas letrinhas ali atrás do uniforme sabe parece que tá escrito com letra de mão queria saber se se alguma informação tipo em relação a Copa Verde sabe é aí a gente vai ficar devendo não vai ficar devendo pra mim né que eu que levanto isso eu vou atrás próximo jogo eu falo pra vocês tá devendo hein vou cobrar vou atrás deixa eu ver se no Instagram do brasiliense tem alguma coisa enquanto você você comenta aí vai narrando o jogo tá certo olha só como são as coisas mas a gente comentar um pouquinho das substituições o o brasiliense aproveita né o gol dá mais fôlego pra equipe vai dando rodagem o elenco o elenco muito muito bom a gente falando dos jogadores renomados que tem passagem aí por clubes que a gente diz grandes né na verdade clubes de série A série B do nosso futebol nacional os astros são nacionais mesmo não são internacionais o caso do Balotelli é o Balotelli aqui do nosso futebol candango já o Real Brasília toma um balde de água fria né com esse gol no momento que tava melhor na partida tinha acabado de voltar do intervalo e quase chegou ao gol chegou uma bola na trave com o Gilvan justamente um jogador que entrou no intervalo mas não desiste tá aí atrás do resultado colocou o time pra frente o técnico Edson Souza colocou o time pra frente vamos ver se encontra o golzinho que tá difícil de sair pro Real Brasília é isso não narrou o jogo mas foi bem demais o comentário deu tempo aqui de eu dar uma olhada mas daqui a pouco eu concluo só esperar esse ataque do Real Brasília esse enrosco aí entre os dois jogadores ali subiu o Felipe Marcelino colocou pra fora lateral a favor do Brasiliense e o Aldo parece que tá com um pouquinho de pressa agora sim agora segura a bola eu não encontrei a informação a respeito do que tá escrito ali atrás mas eu vou procurar isso com assessoria do Brasiliense a gente traz a informação na próxima rodada mas o Brasiliense tá com um uniforme bem bacana tá com um patch da Copa Verde bem no centro assim da camisa afinal foi campeão da Copa Verde título importante título nacional aí pro Jacaré aí o Eliandro vem pra reposição aí lateral sim de ofício na equipe do Real Brasília falta a favor do Leão do Planalto Copa Verde que o Brasiliense precisou passar aí por duas decisões nos pênaltis então não faltou emoção pro torcedor e o Sucuri aí ajudou também a a erguer essa taça tão importante pro clube e pra chegar nessa campanha aí embalada no Candangão 2021 tem falta perigosa o Real Brasília tarta na cobrança aí acabou passando longe do gol do Edmar Sucuri aí o Diogo Tocando mais atrás com o Aldo Peninha Zé Loave Peninha novamente vai tocando bola a equipe do Brasiliense Peninha ficou no chão Rodrigo Raposo deu vantagem no lance é a segunda aí o Didira Tocando com Wagner Balotelli Peninha segurou bem abriu pro Balotelli olha o toque pro Zé Loave solta o grito do Brasiliense vamos só ver vamos só ver se valeu não valeu não valeu o auxiliar ta lá parado gritei gol de trouxa acontece acontece mas eu sou sempre a favor é melhor gritar o gol olha lá não vem conversar comigo não olha o Zé Loave Zé Loave fica louco né só queria rever esse lance aí até pra poder entender realmente o que foi o Deola falando ali que não 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 o início da jogada ali dentro da área é com uma boa piada novamente da zaga né do Real Brasília é isso bom ali foi tão rápido é mas o Zé Loave pode ser que estava à frente da da linha da bola rapaz olha o Deola ei Deola o Deola tem corpo foi dominado olha lá você é moleque o Xie é moleque é vai pintar cartão é óbvio cartão pro o Deola ó ó quem tá chegando ali é de uma sucuri você vai bater no meu jogador você vai bater no meu jogador só pra entumutuar um pouquinho aqui um pouco de tumulto em sua tarde tá bom pra você poder valorizar a família nesse momento não faça esse tipo de coisa lógico mas olha lá e foi pra não fazer nada o Regino já tá lá em cima também os curis só foi ver lá a confusão viu que já tava se resolvendo voltou correndo pro gol mas o Deola usou o corpo ali pra cima olha o Jorge Henrique aí o Jorge Henrique também gosta olha o famoso ele também gosta do negócio viu tem uns jogadores que gostam da da resenha não mais bonito de ver né mas ó mais um cartão os ônibus estão exaltados continuou ali o Balotelli tá falando que não fez nada calma Baloto calma vai subir o cartão pro Wagner Balotelli tá aí entrou nesse segundo tempo no lugar do Sandy o Sandy tinha cartão amarelo o Balotelli agora também com o amarelo então amarelo pro Deola amarelo para o Balotelli o Zé Love também teve cartão amarelo lá no comecinho né foi o primeiro a tomar cartão amarelo exatamente no total quatro cartões amarelos que saíram aí pro Brasiliense olha a bola lá pra dentro da área Junior Batata na disputa vai sobrando com o Pedrinho 25 minutos passados desse segundo tempo bola direto aí o Wagner Balotelli aparece o cartão e aí o Sucuri bota a mão ali na coxa joga a bola pra fora os jogadores do Real Brasília vão lá reclamar o Jovan tem intimidade o Jovan jogou no Brasiliense então tem intimidade pra ir naquela resenha pra falar levanta aí vocês estão ganhando já 2 a 0 vamos jogar é, acho que ele foi um pouquinho mais incisivo na hora da conversa mas é isso mesmo é essa demora né pra retomar o jogo assim como a confusão também não beneficia em nada o Real Brasília que tá precisando do placar tá com a situação super complicada sentindo a degola ali no pescoço com apenas 1 ponto em 4 jogos né vale lembrar que restam 2 jogos então são 6 pontos ainda em disputa depois desse jogo aqui né eu digo na situação de uma derrota caso se encerre dessa forma pro Real Brasília então é uma corrida aí contra o tempo mesmo com poucas possibilidades de erro pô gostei dessa frase gostou? foi de efeito? foi ai que bom e o Brasiliense vai tranquilo sorrindo gostando do jogo aí gostando do campeonato o Brasiliense que bateu na trave nas duas últimas edições né vice campeão justamente é pro rival Gama nas duas últimas edições do Candangão mas aí pegou o técnico né do Gama vamos ver se se o técnico aí se o Wilson Tadei traz o segredo e tira o atraso pro Brasiliense é isso e vai mais uma substituição aí vai sair o artilheiro do Amor aquele empurrãozinho ali ó lá Zelov saindo pra entrada então do 22 aqui tá como Moisés você tem pra mim aqui é o Tobinha é Tobinha em campo irmão Zé Zé Love marcou o dele tava ali na confusão saiu feliz com tudo que ele gosta hoje talvez um golzinho a mais ele poderia ter saído mais feliz ainda mas fez uma boa partida mostrando o oportunismo de sempre aí um jogador importantíssimo fazendo uma passagem incrível muito marcante pelo Brasiliense então meu caro telespectador se subiu aí uma placa de Moisés entenda como Tobinha e aí falta em cima do Aldo falta do Gilvan ali em cima do capitão do Brasiliense vai vencendo por 2 a 0 o Jacaré abertura do Diogo mais atrás jogando ali com o Peninha levanta a cabeça erra o passe o Tarta consegue recuperar com o Batata vem pra descida do Pedrinho vai o Real Brasília buscando um golzinho na boca do Jacaré marcação do Balotelli chama pro drible bem na cobertura mas o árbitro tá marcando a falta ali a favor do Leão do Planalto vamos nos aproximando dos 30 minutos desse segundo tempo etapa decisiva para o Real Brasília só a vitória interessa time que tem uma campanha de apenas um ponto somado até aqui no Candangão 2021 tá complicada a vida do Real Brasília dois homens ali na barreira o Didira e o Mário Henrique fechando ali o canto do Edmar Sucuri vem pra bola ali o Pedrinho o Pedrinho de perna esquerda aí acabou zumbindo era o Glennison que fazia a cobrança ali lateral esquerdo e aí já vai ligando o campo de ataque vem o Deola chutão pra cima ali afasta o perigo o Deola coloca a bola pra longe pro campo de ataque acaba dando certo mas não conseguiu fazer o domínio vem aí o Brasiliense Diogo Didira com o Diogo mais atrás aí o Aldo Balotelli Diogo abertura com o Didira tá no fundo primeira participação efetiva do Didira no campo de ataque Aldo novamente com o Didira vem com o Aldo aí acabou adiantando vai de Candangão vai de 88 Beba com moderação e aí substituição saída do Tarta pra entrada do Wallace saída do Wallace com W entrada do Wallace com U olha só pra você a grafia aí na sua tela olha a abertura pro Pedrinho tá na marcação ali o Keenan acabou adiantando melhor pra defesa do Brasiliense Balotelli jogando com Tobinha na velocidade de Tobinha levanta a cabeça toca na frente ali pra disputa o Luquinhas tá no chão Tobinha sai de ola fazendo a defesa tem escanteio o Brasiliense toda a velocidade do Tobinha tô segurando o riso é difícil mas o é mais o Brasiliense mostra aí a força do ataque né nas velocidade nas jogadas de velocidade sempre chegando com muito perigo agora quem salvou foi o Deola aí Didira Peninha bola lá pra dentro vai subindo gostaria que você comentasse aqui uns 5 minutos pra eu me recuperar da velocidade do Tobinha ai gente olha os apelidos né não é nossa culpa me contaram me contaram que assim ele já explicou esse apelido aí a história tem que fazer um programa pra contar essa história e um documentário pra contar a história de Tobinha que bom sabe o que é o pior o Tobinha tem esse apelido e ele é evangélico imagina na igreja não é tenso é tenso porque tem esse apelido e como que você vai levar a sério eu não sei comentar sobre isso não vou entrar nessa seara não ah meu Deus do céu vamos pro jogo Eliandro bola lá pra dentro sai o Edmar Sucuri socando tomara que daqui pro final o Tobinha não pegue mais na bola ele tava torcendo confesso nada contra o jogador claro e joga bem joga bem foi destaque na série D ano passado chamou a atenção do Brasiliense mas podia usar Moisés vamos fazer uma campanha pra ajudar a gente também na transmissão não mas também tem a marca do cara porque pô só tem ele de Tobinha no mundo é aí verdade então vamos lá Brasiliense tá com tudo tá com Tobinha jogando bem vamos pro jogo então você vai ter que ajudar é que você falou tá com Tobinha tá com tudo então vamos continuar o jogo né eu quero manter meu emprego deixa eu manter com postura vem Aldo tocando pelo meio ali com o Diogo mais atrás o Badiuga vamos chegando aí nos aproximando dos 35 minutos jogados nesse segundo tempo falta no Tobinha puxou a camisa ali sinalizou assim o Rodrigo Raposo Aldo tem pressa mesmo vencendo por 2 a 0 o Brasiliense quer jogo Luquinhas com o Balotelli vem na passagem buscando ali a velocidade do Luquinhas coloca a bola pra fora o Eliandro lateral a favor do Brasiliense vem o Mário Henrique pra reposição Luquinhas bela caneta jogo bonito abertura de jogada lá pelo lado direito pra descida do Diogo levanta a cabeça o lateral toca curtinho vem buscar o Peninha faz o giro ali pra cima da marcação do Regino joga mais atrás com o Aldo em buscar o Balotelli de perna esquerda abertura pelo lado esquerdo aqui com o Mário olha o cruzamento de coxa solta o grito gol do Brasiliense Luquinhas a jogada pelo lado esquerdo o cruzamento passou pelo Deola não passou pelo Luquinhas que foi pra rede comemora bastante 3 a 0 para o Brasiliense no segundo tempo Maíra o Brasiliense já tava gostando do jogo depois que conseguiu o segundo gol lá no segundo tempo quando abafou o Real Brasília o Real Brasília sentiu realmente o gol e aí coube ao Luquinhas ser premiado pela bela partida que vem fazendo com o terceiro gol do time o Brasiliense vai confirmando a ótima fase e o 100% de aproveitamento até o momento no Canangão é isso o Brasiliense tá voando jogando bem demais excelente campanha e jogando aquela pá de terra ali pra cima do Real Brasília que vai se complicando no Canangão 2021 campeonato que a gente já falou várias vezes aqui tiro curto curtíssimo né são seis rodadas pra definir classificados e rebaixados tá em quatro dessa vez e assim a segundinha segundinha desse ano né só sobe a partir desse ano só dois que sobem pra primeira divisão então já começa já a funilar já eram dois né dessa vez é que cai em quatro isso é uma alteração aí na regra da competição vai ser em dez ano que vem exatamente pra diminuir de doze pra dez clubes no Canangão né na elite do Canangão pois é cai em quatro só dois que sobem aí da segundinha desse ano aí o Alassie Regino tá jogando aqui pelo meio de campo Regino abertura pro Eliandro chega com vontade ali pra ajudar no campo de defesa limpa bem a jogada volta tudo com o Alassie traz pra perna direita arrisca o chute que passa com perigo caiu ali você vê a repetição do lance pegou bem na bola o Alassie quase dá um susto ali no Edmar Sucuri hein Maíra foi bem demais agora né é uma tentativa de fora da área interessante já que o Real Brasília voltou pro segundo tempo muito bem imprimindo a velocidade que a gente pedia lá no início do jogo é dando volume de jogo e realmente chegando no ataque mas tomou uma ducha de água fria aos 15 minutos com o gol do Zelove uma bobeira ali da zaga e a partir daí sentiu mais o Brasiliense começou a gostar mais do jogo e acabou chegando no terceiro gol já aí mais próximo do fim da partida o Brasiliense joga com tranquilidade tá em boa fase é o que a gente tava comentando tudo dá certo o Real Brasília chegou ali mais próximo com o Gilvan com uma bola na trave mas até agora não conseguiu balançar as redes aí o Didira olha o bom tapa pro Luquinhas limpou bem a jogada aí tentou caprichar fez firula demais era pra abrir bater de esquerda ali ele tentou trazer pra mais um lance faltou a perna esquerda né faltou e aí vem o Real Brasília Pedrinho na marcação Balotelli tenta levar pro fundo não vai na dele o Balotelli coloca pra fora escanteio a favor do Leão do Planalto finalzinho do segundo tempo tentando aí ao menos diminuir já que tudo conta né saldo de gols é aquilo confrontos diretos aí pela frente vem bola pra dentro chega ali afastando o Keenan vai sobrando lá pelo outro lado o Batata não conseguiu pegar a bola não conseguiu alcançar é lateral a favor do Brasiliense que não tem pressa nenhuma o Diogo vai se colocando pra cobrança 3 a 0 Maíra placar justo olha acredito que o Real Brasília construiu aí boas oportunidades pra ter conseguido pelo menos um golzinho acho que faltou sorte enfim realmente criou as oportunidades teve momentos bem na partida e um golzinho acho que saiu faltando aí pro Real Brasília que acabou penando e amargando um placar que acredito que não não traduz exatamente como foi a partida o Real Brasília imprimiu aí foi um bom adversário pressão do Tobinha vem dentro da área olha o chute prensado ali ficou nas mãos do Deola que já sai jogando pelo meio com o Alass pede bola o Regino vem com ele colocando velocidade abre o Pedrinho pedindo bola ali o Gilvan foi com ele subiu a bandeira marcado impedimento Vitor e só pra concluir só pra concluir é que o ia falar o seguinte que o Real Brasília não fez um jogo interessante hoje acredito que os 3 a 0 não traduzam o placar o jogo como foi o enredo da partida de hoje agora chegou no jogo mais difícil da primeira fase que era justamente contra o Brasiliense numa situação muito delicada então na verdade os tropeços anteriores que estão gerando aí essa situação delicada pro Real Brasília na partida de hoje poderia ter sido melhor poderia ter sido mais objetivo faltou aquele detalhe aquele capricho pra chegar no gol mas tiveram falhas na defesa tiveram momentos aí de futebol pouco criativo que sai amargando mais um resultado negativo é a quinta rodada próxima rodada no meio de semana na começo de semana né na terça-feira o Brasiliense enfrenta aí mesmo no Cerejão né só que aí no Cerejão não é boca do jacaré o Taguatinga Taguatinga que também manda os jogos aí nesse estádio o estádio do Cerejão então o confronto das duas melhores campanhas na próxima terça-feira tá programado pras três e meia da tarde Taguatinga e Brasiliense o Real Brasília enfrenta aí o Sobradinho confronto de campanhas aí horríveis da primeira da primeira fase o Real Brasília tem chance sim de ganhar de vencer o primeiro jogo dele aí contra o Sobradinho o Sobradinho é um time muito jovem né a gente já transmitiu o jogo aqui uma derrota do Sobradinho para o Lusiana que vem daquela parceria com o Legião né graças ao Legião que está disputando aí o Candangão 2021 mas vem penando o time do Leão da Serra Sobradinho dois confrontos importantes e chama muita atenção Taguatinga e Brasiliense né desde já porque são as duas melhores campanhas Taguatinga com a melhor campanha do Grupo A e o Brasiliense com a melhor campanha do Grupo B são os dois times que estão com 100% de aproveitamento então alguém aí vai sair desse jogo perdendo esse status né enquanto deixando o outro sozinho com essa estatística aí para ser exibida são dois confrontos que se contrastam completamente né um entre duas equipes que estão vivendo excelente fase contra os outros dois dos desesperados mas é isso aí temos bola e jogo disputado né jogos com promessa de serem bastante disputados vamos ver qual vai ser a quantidade de acréscimos aí pelo Rodrigo Raposo vamos nos aproximando do fim desse segundo tempo do fim desse jogo e aí vem o Gilvan com a bola tocando mais atrás ali o Glennison perdeu vem Peninha abre com o Didira aí dominando o camisa 11 do Brasiliense pé de bola o Mário Henrique ali com ele consegue descolar bem o passe tá na marcação Eliandro despacha pra longe vai sobrando tranquila com o Edmar Sucuri aí o Keino sem pressa nenhuma a equipe do Brasiliense aí sobe a placa dois minutos tranquilo dois minutos amanhã sim tivemos muitas confusões né no jogo os gols também acabam enrolando um pouquinho o andar da bola mas o jogo já tá com o placar praticamente definido acredito que o árbitro também achou dois minutos tranquilo não precisa estender tanto assim a partida aí o Aldo aí tentou o passe com o Diogo vai pra evitar ali a saída pela linha de fundo o Deola coloca pra fora lateral a favor do Brasiliense sem muita pressa aí o Aldo domina coloca no chão joga com o Balotelli o passe ficou curto vem o Regino com o Batata Batata segura faz o giro segura a bola com as mãos sofre a falta fica no chão como se tivesse muito tempo pra jogar ali ele fica no chão caboclo do céu o resultado é do outro lado os 3 a 0 se fosse meu time se eu fosse capitão já chegava junto levanta meu filho solta a bola pelo menos ou sentiu mesmo ali ou cansou também pode sentir pode ser mas solta a bola só tem 2 minutos pra jogar é verdade e sal de gol é importante também é demais se você for pensar nos confrontos aí pela frente aí o Pedrinho foi derrubado o Pedrinho tem falta perigosa a favor do Real Brasília Rodrigo Raposo já dá aquela olhada no relógio ali provavelmente o último lance desse jogo aqui no Cerejão o Regino já vem pra cobrança se colocando ali de perna direita Peninha e Didira na barreira toda a tensão do Edmar Sucuri pode ser o último lance do jogo 3 a 0 vence o Brasiliense olha o cruzamento pra dentro da área afasta ali o Keinan enquanto sobe os braços ali coloca pro alto fim do jogo fim de papo no Cerejão 3 a 0 vitória do Brasiliense vitória importante do Brasiliense na sequência do campeonato né Maíra importantíssimo pro Brasiliense é manter o embalo né do começo de ano um começo excelente pro Brasiliense já com título de Copa Verde agora visando aí mais um título no Candangão título local que é super importante pro Brasiliense e do outro lado o Real Brasília que até teve bons momentos na partida um fim de primeiro tempo com muito volume de jogo fazendo o goleiro adversário ter que trabalhar bastante o Sucuri né o início de segundo tempo também com muito volume com mais velocidade chegou a ter uma bola na trave mas não conseguiu fazer mexeu no placar né conseguiu balançar a rede quem se aproveitou foi o Brasiliense que construiu um placar elástico mas sem grandes trabalhos né ele jogou uma partida tranquila ali estava emocionalmente bem tem os seus artilheiros tem o Zé Love tinha o Luquinhas que atuou muito bem hoje enfim conseguiu construir a vitória uma vitória tranquila sem grandes problemas né mais uma vitória aí pra essa trajetória interessantíssima do Brasiliense nós vimos aí ó os gols da partida último gol marcado pelo Luquinhas o primeiro pelo Peninha o segundo pelo Zé Love e o terceiro pelo Luquinhas esse foi o jogo da quarta rodada 3 a 0 Brasiliense no Real Brasília TV Brasília sempre acompanhando aqui o Candangão 2021 muito obrigado Maíra Nunes muito obrigado a você que esteve conosco muito obrigado pela parceria pela audiência tamo junto e até a próxima essa é a TV Brasília a TV que é daqui a TV que é Transcrição e Legendas Pedro Negri